Olá, boa noite, boa noite pra você, Marina, boa noite pra todo o pessoal que está nos assistindo. A gente está aqui nos estúdios da Lagoa TV e olha, as últimas horas relacionadas à área da segurança pública, houveram ações de patrulhamentos, abordagens e fiscalizações de rotina. Nenhuma pessoa foi presa, não tivemos nenhum acidente de trânsito registrado nas últimas 24 horas no nosso município. A gente também fez um giro pela nossa região pra saber dos últimos detalhes, né, com relação às estradas, na época final de ano, começam, né, o aumento, o fluxo de veículos, né, principalmente de pessoas pegando a estrada, indo pra praia, familiares e assim por diante. Nas BRs federais, a 285 e a 470, dentro da normalidade a gente não teve registros de acidente. Nas estradas estaduais, da mesma maneira. As últimas 24 horas foram tranquilas. Aqui em Lagoa Vermelha a gente pode destacar as buscas que continuam pelo suspeito de ter tirado a vida, de ter executado o jovem Carlos Gustavo Engder de Aguirra, de 31 anos, no início da tarde desta segunda-feira. O trabalho da Polícia Civil continua pra tentar chegar à sua localização ou mesmo encontra-se foragido até esse momento. Podemos voltar a qualquer momento. Nas nossas redes sociais sempre você pode conferir as informações, você pode conferir tudo lá no lagoafm.com.br, na página no Facebook da mesma maneira e no nosso site, como sempre. Um abraço pra vocês. Até amanhã.